Se no modo focado o seu cérebro tenta resolver o problema usando apenas uma determinada região, no modo difuso, o seu cérebro tenta resolver os problemas consultando várias regiões, entendeu? Se você fizer isso nos seus estudos, vai dar super certo. Bruno, como que eu começo? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Segredos da Aprovação, nessa manhã fria que está tendo agora. Se você acordou e está aqui com a gente, continue que hoje a gente vai discutir sobre um atalho. Essa semana está sendo bem especial, que a gente está discutindo atalhos e obstáculos. Oito horas da manhã é um atalho e uma hora da tarde é um obstáculo. O meu nome é Bruno Lopes. E eu sou Bruno Werneck. Tudo bom? E hoje... Tudo jóia. E hoje a gente vai falar de como estudar sem se distrair e, consequentemente, passar na Universidade Pública. Eu sei que está frio demais aí para vocês. Deve estar complicado ter acordado aí. Eu também pensei, poxa, será que eu acordo hoje para trabalhar? Eu lembrei, poxa, eu não sou concursado, então é melhor acordar. Então, para quem não é também concursado como eu, ou quer passar no concurso, tem que acordar mais cedo, né? Pelo menos de início. Vamos lá para o nosso tema, né? Tá. É muito comum ver sobre essa questão de distração hoje em dia, principalmente com a quantidade de tela que a gente... Smartwatch, smartphone, televisão, smart TV, tem smart em tudo e acaba sendo um desafio considerável conseguir manter a sua atenção nos estudos, né? E hoje, aqui nesse episódio, aqui no podcast, a gente vai te ajudar a você evitar que essas distrações te atrapalhem nos seus estudos. E a primeira coisa que eu quero te perguntar, Bruno, é, principalmente, o que é esse atalho de estudar sem se distrair? Existe esse atalho? Existe, existe, sim. Existe. Dá para estudar sem se distrair, né? O que é estudar sem se distrair? A gente confunde, às vezes... Confunde, não. É coisa da língua portuguesa, né? A gente fala, assim, que é estudar focado, né? Com foco. Quando, na verdade, a gente quer dizer estudar concentrado ou concentrada, né? Mas existe, sim, um jeito de estudar que você mantenha a concentração durante todo o tempo que você está estudando. Não quer dizer... Olha só, hein? Aí é uma... Um spoiler já. Não quer dizer que você vai ficar estudando durante todo o tempo que você parou para estudar, né? Isso aí a gente vai falar mais para frente. Mas existe um jeito de você estudar, né? Tem uma técnica que você pode usar que você, enquanto está estudando, você mantém 100% da sua concentração, né? E é muito legal, porque durante esse tempo que você está estudando, e que você está com 100% da sua concentração, você, de fato, consegue entender e aprender a matéria, né? A gente já viu aqui nos nossos podcasts, nas nossas conversas, que existe uma diferença entre estudar e entender, né? Aliás, entre entender e aprender. Tudo isso faz parte de estudar, mas existe uma diferença. Então, durante o tempo que você está estudando, ou você está entendendo a matéria, ou você está aprendendo, né? Você está praticando. E existe uma diferença, né? O segredo... Na verdade, assim, o segredo para não ter distrações é você provocar essas distrações antes que elas apareçam. Olha só. O segredo para você evitar as distrações é você provocar essas distrações antes que elas apareçam. Porque, naturalmente, elas vão aparecer. E faz parte do seu cérebro. É normal, não tem problema. É super normal você estar estudando, aí daqui a pouquinho você está lá viajando no mundo paralelo, né? Você está pensando na festa do final de semana, está pensando naquela pessoa que, de repente, você gosta, está pensando naquele programa que você vai ter mais para frente, está pensando na faculdade. Enfim, você está pensando em um monte de coisas. Mas tem um jeito de evitar que isso aconteça enquanto a pessoa estiver estudando. Conseguir não se distrair é algo muito, muito. Mas eu acho que é muito treinamento, né? Tem um comentário bacana aqui no YouTube agora, que é da Valéria Arruda Dutra. Ela comentou, seguindo as lives todos os dias, hoje cheguei a tempo. E hoje, depois da live, inspirada nas dicas, vou fazer o meu primeiro simulado. Amando estudar no quadro. É isso aí, Valéria. Valéria. Que bom. Foi bom demais. Tem um outro comentário, que é do Luiz Fernando Gueiros Guaraná. Ele está falando que em Fortaleza está fazendo 27 graus. Eu imagino que não seja quente nem frio. É, lá está alguma temperatura agradável. Lá é agradável. Bruno, você comentou aí que existe sim esse atalho de não se distrair. A gente vai falar um pouco mais dele ao longo do episódio de hoje. Deu para entender um pouquinho sobre o que é esse atalho. O que não seria o atalho de estudar sem distrair? O que não é um atalho de estudar sem distrair? Até para deixar bem claro aqui, né? Sobre o que a gente não vai falar hoje, tá? Primeiro, assim, tem muita gente... Gente, tem algumas pessoas, né? Que sentem que se distraem demais, né? Que não conseguem se concentrar e buscam ajuda médica, né? E o médico vai lá e receita alguns remédios. Assim, como a gente aqui, nós não somos médicos, Então, a gente não vai dar nenhuma sugestão de nenhum remédio Que a pessoa deve tomar, né? Então, assim, durante a live, pode ser que alguém pergunte, né? Durante a conversa. Durante a conversa, pode ser que alguém pergunte Sobre indicação de algum remédio. Assim, a gente não vai indicar nenhum remédio Porque a gente não tem competência para isso, né? E existe muita polêmica nesse mundo Dos remédios que favorecem a concentração, né? Tem até um... Uma síndrome que o pessoal fala Que é... Acho que é transtorno É transtorno É TDAH Como é que é o nome mesmo? Pesquisa, por favor, Dani, fala pra nós Mas é transtorno... Como é que fala? É transtorno do déficit... De déficit alta tensão Mas tem um H ainda Não, aí é o transtorno no espectro do autismo É, então, tem um nome Depois, o Dani, se ele puder pesquisar e postar aí pra nós Mas é TDAH Transtorno do déficit de atenção E tem um... Hiperatividade É, hiperatividade Isso aí Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade A gente não vai falar sobre isso Por quê? Primeiro, porque a gente não é médico Esse é o primeiro ponto Bom, a gente não é médico A gente não tem competência pra falar disso O segundo, porque tem muita... Muita polêmica em relação a esse assunto, né? Por exemplo, tem um artigo do New York Times Que fala, assim, que... Os médicos que trabalhavam nesse assunto Que são especialistas nesse assunto Que são... Enfim... Pesquisam esse assunto Eles preveem uma taxa de... De... Tipo, 6% da população Pode ter esse transtorno Tipo, ser no máximo Não tem um número exato, não Mas o fato é que... Estatisticamente X% das pessoas Pode ter esse transtorno Segundo esse artigo do New York Times E... E aí... Por que que é a polêmica? Porque nos diagnósticos Estava aparecendo que 15% das pessoas tinham Então, assim... Cientificamente está previsto Que uma parcela pequena da população Tipo, na ordem de 6%, 5% Pode ter esse transtorno Só que na hora que foram fazer os testes É... Foram medir os... Os diagnósticos... É... É... Os diagnósticos, assim... Informados, né? Não sei a palavra Estava fugindo a palavra Estava dando 15% Né? Então, assim... Tinha muito médico Diagnosticando Que a pessoa tinha esse transtorno De déficit de atenção e hiperatividade Quando, na verdade, a pessoa não tinha Era mais uma questão de disciplina De educação Criação Né? Antigamente a gente falava criação, né? Mas... É... De educação O jeito que a pessoa foi educada Que ela não consegue muito seguir regras Consegue... É... Obedecer e tal E muito profissional da área de saúde Estava indicando esse remédio, né? Acho que é a Ritalina que chama esse remédio Que todo mundo está usando esse negócio E o pessoal usa indiscriminadamente, assim Então, a gente não quer falar disso A gente não incentiva a tomar nenhum tipo de remédio Por exemplo, eu estou com uma dor Na lombar É... Já tem uns 5 dias E eu sei que ela passa, entendeu? Porque é uma dor muscular e tal Eu já tive antes, né? Porque eu... Fiquei de mau jeito e tal É... E várias pessoas falaram Toma esse remédio aqui Que é bom pra dor Toma esse aqui que é bom pra dor e tal E eu não tomo Porque eu só tomo remédio Quando o médico fala pra eu tomar, entendeu? E dependendo do caso Eu consulto mais de um médico Porque o remédio sobrecarrega o nosso fígado, né? Ele tem efeitos colaterais Que podem ser muito danosos à nossa saúde Então, assim A gente não vai entrar aqui nessa De indicar remédio Indicar tratamento A gente vai ensinar uma técnica Que realmente foca Em manter a pessoa concentrada Enquanto ela está estudando E que o segredo da técnica É provocar distrações De forma alguma A gente vai te recomendar um remédio, né? Ainda mais no uso indiscriminado que tem Por mais que uma pessoa diga Que funcionou com ela, né? Isso aí tem que ir até o médico Ou algo do tipo Pra saber se realmente você precisa Mas só é o seguinte Hoje você vai testar essa técnica E aí vai funcionar com você Vamos lá Ô Bruno, por qual motivo Que estudar sem distrair Pode ser considerado um atalho Assim pra pessoa entrar na universidade pública? De que forma? Pra ficar mais fácil da gente fazer conta Imagina uma pessoa Que separou uma hora pra estudar Ela vai estudar Ela resolveu estudar durante uma hora E ela começou a estudar ali direitinho E ela tá lendo o material, né? Então ela vai lendo E vai fazendo anotações e tal Aí chega uma hora Que no meio desse processo Sei lá, meia hora depois Ela perde a concentração Só que ela não percebe Que isso aconteceu Então, dessa Dessa uma hora Ela fica lá É... Dez minutos Não, quinze minutos Viajando na maionese Né? No bom sentido Porque perdeu a distração Acontece com todo mundo, tá gente? Olha só De quarenta e cinco minutos Que ela estudou Né? Trinta minutos Ela tava concentrada estudando E os outros quinze Ela tava... Ela perdeu a concentração O que que essa pessoa vai ter que fazer? Esses quinze minutos Que ela separou pra estudar Ela vai ter que recuperar Em mais quinze minutos Então, assim É... Esses quinze minutos Que ela perdeu a concentração Foi tempo perdido Uma pessoa Que conseguiu se concentrar Durante trinta minutos E aí, depois Perdeu a concentração Por uns cinco minutos E voltou E conseguiu se concentrar Já estudou dez minutos a mais De quarenta e cinco É bastante coisa Mais de vinte por cento Estudou dez minutos a mais Do que a outra pessoa Que estudou trinta Na verdade Dez minutos a mais É um terço, né? Estudou um terço a mais É... Em relação à pessoa Que ficou ali desconcentrada E quem consegue estudar mais, né? Quem consegue aprender Mais quantidade de conhecimento Em menos tempo Aprende mais rápido E aí passa mais rápido No vestibular Então, vamos supor que Poxa, se a cada uma hora Eu perco quinze minutos Desconcentrado A cada cinco horas de estudo Né? A cada quatro horas de estudo Eu vou perder uma hora Desconcentrado Né? No meu caso Se eu ficar desconcentrado E essa uma hora que eu perdi Ao longo de uma semana Vira uma manhã De estudo Então, todo dia Eu perco uma manhã De estudo Toda semana Eu perco uma manhã De estudo Simplesmente porque Eu perdi a concentração Ao passo que Isso não precisaria acontecer, né? E o lance da concentração Não é assim que Você tá lá Cem por cento Concentrado Estudando, estudando, estudando E de repente Você perde a concentração Não, não é assim Você vai perdendo A concentração aos poucos Então você começa a estudar Bacana Deu vinte e poucos minutos Você já começa a ficar Meio assim Quando deu vinte e sete minutos Você já tá em outro país Você já tá lá na China Imaginando você caminhando Em cima da muralha chinesa Porque você perdeu a concentração Na muralha da China Porque você perdeu a concentração Isso é muito prejudicial Quem consegue Não sofrer esse tipo de problema Vai lá e E aprende mais rápido Estuda mais Na mesma quantidade de tempo Das outras pessoas Que estão se desconcentrando Então ela passa mais rápido No vestibular Na forma bem Tipo simplória Quando você tá estudando Aí você vê um Mosquitinho passando Aí você vai junto com ele Você vai junto com aquele Pernilonga Até o urso Aí quando você volta Já deu já E aí você falou Quinze minutos Melhor dos mundos Só quinze minutos Imagina trinta Imagina trinta E esse lance do mosquitinho Vem o mosquitinho passando Você tá lá estudando Lendo a matéria Aí vem o mosquitinho passando Assim E você começa Olha o mosquitinho Pra onde esse mosquitinho vai? E se eu fosse esse mosquitinho Pra onde eu iria? Aí você fala Eu iria lá na casa Do meu namorado Ver o que ele tá fazendo O que será que o meu namorado Tá fazendo? Será que ele tá vendo O Instagram Da fulana? Será que ele tá Se cuidando? Já falei com ele Que ele precisa cortar o cabelo Aí fica assim Vai vir a outra conversa Aí pelo menos Acho que isso acontece, né? Já aconteceu comigo Nessas coisas Eu ficava pensando Será que o meu O meu concorrente também Isso acontece com ele? Se ele vê o mosquito? Será que ele perde a atenção? Acontece Acontece com todo mundo Isso é super normal, gente Se acontece algo desse tipo Com vocês Quando vocês estão estudando Comenta aqui Porque é bem interessante Às vezes É uma forma diferente É que você acaba se distraindo Bruno Continuando aqui Nessa pegada Da questão de não se distrair Quando estiver estudando Você falou aí Por que ele é um atalho Para a pessoa entrar Na universidade pública Só que Eu preciso de exemplos De pessoas Que utilizaram esse atalho Da forma correta E aí sim Conseguiram entrar Na universidade pública De qualidade Conhece alguma pessoa? Cara Eu uso isso No trabalho Eu uso Eu uso isso Quando eu estou trabalhando Eu não usava Na época que eu estava estudando Porque eu não sabia Que existia E até mesmo hoje Entre os estudantes É um negócio novo Porque é uma técnica Que foi inventada Na década de 80 E foi inventada Por um italiano Então até isso Cruzar o oceano Chegar na América Aí chega primeiro Nos Estados Unidos Depois que desce para cá Demora Então o pessoal Não sabe disso direito Ainda não faz direito E fica tentando Encontrar jeitinhos Assim E depois Depois que eu vi Essa técnica Eu fui estudar Um pouco mais a fundo E entender Entender no nível Fisiológico Daqui a pouco Eu posso até explicar Mas o fato é que Eu uso hoje em dia Essa técnica E é engraçado Que eu fico concentrado Lá durante o tempo Que eu tenho que ficar concentrado E de vez em quando Eu vou e provoco Uma distração Eu mesmo provoco Uma distração Para assim Enfim Faz parte da técnica Então tem um intervalo E ontem É engraçado Que eu estava trabalhando Desse jeito Aí chegou No meu momento De distração Eu levantei E fui bater papo Com a Lucimara Aí a Lucimara Falou assim Você está no seu intervalo Eu falei assim Estou Estou da alegre Ela falou assim Pois é Eu não estou Aí eu falei Opa Eu fui na cozinha Peguei uma água Um café E voltei Para me distrair De outro jeito Mas foi até engraçado Ela estava sentada Naquela mesa ali Está vendo Tem uma mesa aqui Desse lado Ela está lá sentada Toda bonitinha Trabalhando Aí eu cheguei lá E falei Você sabe Não sei o que Você está no seu momento De intervalo Eu falei Estou Aí ela Eu não Aí eu voltei Tanto caladinho Então assim Mas eu uso isso Ultimamente Esse ano Eu comecei a usar E está dando muito resultado E depois eu descobri Que muitos desenvolvedores Também O pessoal que trabalha Com engenharia De software Programação Eu descobri Que eles usam E eles se concentram Durante um período De tempo maior Porque também Eles estão ali Mais ativos Tem uma parte De serviço Que é meio Assim Depois que o cara Aprende a achar a solução Aí ele escreve Então essa parte De escrever É mais mecânica Assim Mas ele tem Enfim O desenvolvedor Ele consegue ficar mais tempo Tem desenvolvedor Que consegue ficar 50 minutos concentrado Apesar de que Eu não recomendo Mas é um negócio Que eu incentivo O pessoal usar Aqui no trabalho Mas o fato É que poucos estudantes Usam isso Eu conheço Alguns que usam Tem um aluno nosso Que é o Gabriel Eduardo Que eu sei que ele usa Eu sei que ele usa E que ele usava Agora essa técnica É muito conhecida E muito difundida Nos Estados Unidos Pessoal que faz Medicina Usa Pessoal que faz Engenharia Usa muito Nos Estados Unidos E tem uma parada Que está acontecendo Agora Que é muito legal E você até sugeriu Para eu fazer aqui Mas até que Hoje logisticamente Eu não posso Assim fazer Eu até gostaria Muito de fazer Mas eu não posso Que é o seguinte Tem uma galera Que está entrando No Youtube Né É isso Foi até você Que me mostrou Né Bruno Tem uma galera Que está entrando No Youtube Aí a galera Fala assim Ó gente Agora eu vou começar A estudar aqui E a gente vai estudar Junto E a pessoa Pega uma câmera Fica lá estudando Compartilha As anotações Que ela está fazendo No computador Né E fica lá estudando Aí faz os intervalos Para distração Tudo direitinho E é como se você Tivesse uma pessoa Para estudar com você Do outro lado Da tela Né E não conversa Nem nada E na hora da distração É distração Para todo mundo É distração Para a pessoa É distração Para todo mundo Né Então assim É É um negócio Novo Que quem Começa a usar Primeiro Leva vantagem Tem várias coisas Novas acontecendo Hoje Que ajudam a gente A produzir mais Que ajudam a gente A ser mais feliz Que ajudam a gente A ser mais realizado Assim E que poucas pessoas Conhecem Daqui a um tempo Vai ser batido Quer ver um outro exemplo De situação que ajuda É meditação Meditação ajuda muito Você acorda Aí você vai lá Toma É Tem gente que toma Café da manhã E depois vai fazer As suas coisas da manhã Né E aí você para Um momento para meditar Nossa ajuda demais A manter a concentração A manter a calma Ao longo do dia A refletir Antes de tomar Qualquer decisão Então é um negócio Que também é tipo isso Daqui a uns dias Vai estar todo mundo Meditando É igual Ir para a academia Antigamente Ninguém ia para a academia Não existia esse negócio Ah vou para a academia Não existia esse negócio Né Porque todo mundo Tinha que andar muito Para ir trabalhar Né A comida Era menos industrializada Né Assim As pessoas tinham menos dinheiro Então Mais gente Fazia mais serviços pesados Então o pessoal Era mais saudável Hoje em dia Com tanta comida industrializada Né Com todos os confortos Que a gente tem A gente fica Natural A gente fica naturalmente Menos Saudável Né E aí fica todo mundo Mais gordo mesmo É que não é bom Para a saúde Ninguém Né Só que hoje Todo mundo Vai na academia Faz atividade física Antigamente não era assim Né E meditação Daqui uns 20 anos Vai ser assim Todo mundo faz meditação Daqui uns dias Eu vou chegar aqui em casa Maria Luísa Com 7, 8 anos Eu vou chamar ela E falar Papai Eu estou no meu momento De meditação Porque vai ser comum Né Talvez demore mais Eu espero que seja Eu Tem uma pessoa Que perguntou algo Aqui no Instagram Eu sei que sua resposta Vai ser curta para isso Mas vale a pena Ele ser respondido O pedro.markx Então quer dizer Que ainda dá tempo Para começar a estudar Para o vestibular Nossa Se dá Dá tempo demais Assim Não tem que ter tempo Sobrando Né Mas se você quiser Começar a estudar Hoje Dá tempo sim Dá tempo até De ali tomar um café E tal E começar a estudar De tarde Porque Tem um tipo De treinamento Né Que você pode fazer Para Para conseguir Passar na universidade Pública Assim Em menos de 6 meses Na verdade Funciona para qualquer concurso Tá Você consegue Alcançar resultados Em 6 meses Às vezes até 3 meses E a gente até tem Esse treinamento Aqui no quadro De vez em quando A gente abre Matrículas nessa turma Que é uma turma Mais específica Que eu tenho que ficar Acompanhando Aí eu faço live Com o pessoal Toda semana E tal É Mas é um treinamento Que dá para a pessoa Conquistar a aprovação Sim Em pouco tempo Né No vestibular No Enem Como é um conteúdo Muito Muito denso Né Muito denso Assim Muito amplo Né Muito conteúdo Não é muito pesado Não Mas é muito conteúdo Quanto antes a pessoa Começar a estudar Melhor Maior a chance Dela passar Não adianta ela tentar Começar a estudar Faltando um mês Dois meses Para a prova Que aí vai ficar Puxado mesmo Mas Mas Faltando aí Uns seis meses Assim Dá para fazer um resultado Bom Nossa Sim E um ano Então Pois é E se você Se você for fazer o Enem Que pode ser Até em maio Então Você tem quase um ano Para estudar É muita coisa Bruno Você estava falando Sobre editação Eu tive uma experiência Muito legal Que foi na Universidade Pública Na Universidade Pública Ela acaba oferecendo Algumas Algumas Experiências Muito legais Eu estava Num congresso Que era O congresso brasileiro De empreendedores Estudantis Algo assim Na UFMG E aí Eu estava assistindo A palestra Do cara Do Do presidente Do Cabify Que é Aquele aplicativo Lá Que tem tipo Uber Aí o presidente Aí foi Sentou um cara Do meu lado Assim e falou Ô Você sabe programar? Eu falei Sei Só que o cara Estava me assustando Porque ele estava muito Sabe quando a gente Tem uma ideia maravilhosa? Ele chegou e falou Cara Eu estou com uma ideia Muito sensacional Mas eu vou contar Só para você Ele deve ter contado Para todo mundo Só para o pessoal Ele deve ter achado Que ele é doido Aí ele chegou e falou Ô Eu estou querendo criar Um aplicativo de meditação Esse trem vai fazer Muito sucesso Eu tenho certeza Que vai fazer Muito sucesso Eu falei Lá na UFMG Tem tipo Uma sala Assim Que qualquer estudante De qualquer curso Pode entrar E criar essa ideia Tipo Qualquer curso Aí ele falou Eu falei Não Beleza Tipo Concordo Que algo bacana Ele falou Não A gente tem que criar Isso agora A gente tem que criar Isso hoje Eu falei Cara Não dá para me criar Isso hoje Porque eu tenho Um monte de coisa Para fazer Aí ele falou Não Beleza Beleza Aí ele foi para o outro lado Do outro cara E perguntar A galera aqui Muito nova Talvez não conheça Você conheceu O Orkut Bruno Conheci demais Conheci muito Você usou o Orkut Usei Usei bastante Tinha uma época Que o Google Estava contratando muito O Google Estava frenético Estava louco Contratando todo mundo E Isso foi em 2007 Aí ele foi lá no Ita Porque ele queria contratar Não Contratar os engenhos do Ita E tal Eu tenho até um Um colega que trabalha Lá até hoje É E aí o O Google queria contratar O que nós vamos fazer Para contratar No Brasil E tal Trazer os engenheiros Tem um monte de engenheiro bom Vamos contratar os caras Lá do Ita Porque eles são muito bons E tal Não sei o que E tal Vamos contratar a galera do Ita O Google não sabia o que fazer Aí eles tiveram Uma brilhante ideia Ah Vamos levar o Orkut Lá Para fazer uma palestra Para eles O Orkut mesmo O Orkut O fundador do Orkut Ele chama Orkut Ele levaram o cara lá O cara novinho Assim Bruno Na época Ele devia ter Trinta e poucos anos Aí ele foi lá Contar Ah eu criei o Orkut Eu estava lá No meu trabalho Tinha Vinte por cento Do tempo Um dia por semana Eu podia trabalhar No que eu quisesse Aí eu fui Criei o Orkut Assim Para a gente interagir Lá entre nós E o pessoal gostou E a gente liberou Para todo mundo Na época Que o Google Podia concorrer Porque ele estava Reinando sozinho no mundo Agora tem Amazon Facebook Todo mundo está concorrendo Com o Google Pela atenção Mas Mas nessa época Que o Google Tinha esse negócio Eu nem sei se eles Têm isso aí Mas nessa época Que eles tinham Esse negócio aí De um dia de trabalho Para você fazer O que você quiser Desde que seja Um projeto Que vai trazer Crescimento Para a empresa Eles levaram O Orkut Lá no Ita Legal demais Nossa Imagina levar O Mark O Facebook Levar o Mark Mas a Federal A Universidade Pública Ela tem algumas coisas Que é interessante Sempre quando tem A abertura de um curso Quando aquela mulher Que é a chefe do STF Como que chama Ela estava presidente Da STF Aquela que é de Minas Rosinha? Rosa Weber? Não A outra Gente do céu Mas o que que tem? Ela foi formada Na FMG Ela presidiu O STF E ela inaugurou Aulas do STF Frequentemente A Dilma Rousseff Mesmo Ela foi na FMG Ela palestrou Lá na faculdade Lá Então Na universidade Pública Isso é muito comum É muito comum A gente ver A Dilma? É Não sou muito Fandada A Dilma foi Olha Eu fiquei Três anos Na FMG Mas Poxa Mas é um presidente O presidente Está tipo Na universidade É O Lula foi lá no ITA Uma vez também E tal Né Assim Universidade Público O pessoal vai muito Né Porque eles gostam De Tudo que Tudo que gera Autoridade Atrai autoridade Né Então assim Eu tinha um professor Lá no ITA Que Que dava aula Para nós De Engenharia De Sistemas É Circuntos elétricos Né Eu fiz eletrônica No ITA Né E Então ele dava aula Para nós De circuitos elétricos E ele tinha uma empresa Que é Na época De antena parabólica E de comunicação Via satélite Ele tinha essa empresa Aí Vira e mexe Ele Ia dar uma consultoria Fazer uma reunião Ele mencionava lá Ah Eu sou professor do ITA Aí a galera Oh Professor do ITA E tal Aí dava Mais Mais reputação Para ele Né Então assim Eu lembro que esse cara Ele até Ele tinha Essa empresa De comunicação Via satélite Era casado com uma mulher Que era dona de Da principal sapataria Assim De São José dos Cantos Lá tem uma rede De sapataria Já esqueci o nome agora Que tem Todo canto tem lá A sapataria Todo shopping Tem essa sapataria E É tipo Aqui em Belo Horizonte Tem a Elmo Né Calçados É Lá é Outra coisa Calçados E ela E ele é assim Um baita empresário E tal E dava aula lá para nós Era engraçado Que Que assim A gente quando está na faculdade A gente é muito novo A gente às vezes Não tem dimensão das coisas Né O cara é um milionário Já É Dando aula para a gente E a gente lá Sendo estudante Né Estudando para a véspera da prova Uma confusão Mas assim Nossa Tive aula com muita gente importante Cara Teve uma vez Que a gente foi Logo na primeira semana Assim De faculdade Né Nas primeiras semanas A gente estava lá No treinamento militar E E aí O O O O presidente O diretor O diretor Da Da escola Escola de guerra Que é tipo É É uma escola É uma escola de inteligência Assim do Brasil Entendeu É tipo É Eu esqueci o nome Da escola de guerra Que fica lá no Rio de Janeiro Foi lá Dar uma palestra Para nós E tal Agradeceu Porque estava ali com a gente Pô O cara super importante Até na hora A gente ficou meio assim Sem graças Poxa Esse cara Escola superior de guerra Eu acho que chama Se alguém puder pesquisar E o cara Dando palestra Para nós E tratando a gente Com o maior respeito Teve uma vez Que a gente estava lá no Ita Né E foi dar uma palestra Para nós lá O presidente da Ambev Na época Não Porque vocês são Muito bacanas Vocês tem que trabalhar aqui A gente tem um plano especial De carreira Para vocês E tal Lá Aqui na UFMG Quem ia muito Era o O diretor-geral do Google Aqui no Brasil Né Porque ele saiu De dentro da UFMG Aí ele ia muito Na UFMG Buscar Lá Lá Na Federal Rio Grande do Norte Era Nicoleles Que é um cara De inteligência De computação Fora de série E tal De neurociência Cara O Brasil Assim Tem muita coisa Que não é divulgada Do jeito que deveria Entendeu Mas Tem muita gente Muito boa Circulando Nas universidades públicas Assim Dando sopa Entendeu Você conseguir Conversar Três horas Com uma pessoa Que O presidente Tem que marcar Horário E o cara Às vezes Dá aula Para você Entendeu O cara Mega autoridade Assim É só na universidade Pública Que tem essas coisas Porque o cara Ele não está ali Pelo salário Né Ele está ali Pela reputação E por estar cercado De gente boa A escola superior De guerra Obrigado Jefferson Jefferson escreveu O diretor-geral Da escola superior De guerra Foi dar uma palestra Para nós Vou aproveitar Essa distração Toda Para a próxima Pergunta Quais são As principais Objeções Que você escuta Sobre esse atalho De estudar Sem distrair Eu tenho um Que eu sempre escuto Qual Que eu sigo Eu sou diferente E eu consigo Me concentrar Durante muito tempo O tempo todo Não preciso Entendi É Então Esse negócio aí Que você acabou de falar Quando a pessoa fala assim Ah Eu sou uma pessoa diferente Eu consigo me concentrar Durante muito tempo Pode ser Entendeu Mas É muito raro É muito raro Porque O funcionamento Do cérebro Né Ele 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 contradiz isso O que acontece Né Enquanto a gente está Estudando A gente está É Entendendo E aprendendo A gente está criando Sinapses Né O que são as sinapses São conexões Entre os nossos neurônios Então a gente está fazendo isso A gente está criando sinapses Está criando conexões Entre os nossos neurônios Literalmente está fazendo assim Né Os neurônios Tem lá os dentritos Que são as ramificações E eles vão se conectando Tem uma enzima Que é muito importante Para a criação Dessas sinapses É uma substância Que tem no nosso cérebro E o nosso cérebro Ele produz Uma determinada quantidade E essa quantidade Que é Assim O tempo todo É produzido E é consumido É produzido E é consumido Então assim Essa quantidade Que o cérebro É capaz de produzir E ele demora Mais ou menos Uns 10 minutos Para produzir Ela é suficiente Para criar sinapses Durante uns 40 minutos No máximo Tipo assim Para garantir mesmo Meia hora Que ela dura Né Então O que é a distração É meio que Acabou a enzima Entendeu Não dá para você Ficar criando sinapses Mas seu cérebro Está viajando assim Você nem sabe No que você está pensando direito Isso aqui é a distração Porque essa enzima Acabou Bom Essa é a notícia ruim Ela dura uma meia hora 40 minutos No máximo Qual que é a notícia boa Né É que ela demora Uns 10 minutos Para ser Reposta Para repor o estoque Demora mais ou menos Uns 10 minutos Para repor o estoque Pensando nisso Olha só Que interessante Tem uma enzima Que é produzida No nosso cérebro E que é ela que permite A criação das sinapses Que nos permite aprender O estoque Que tem no nosso cérebro Ele dura mais ou menos Uma meia hora E não é assim Que ele acaba de uma vez Ele vai sendo consumido Então a concentração É um negócio Que você vai perdendo Essa é a notícia ruim A notícia boa É que Essa enzima Ela demora mais ou menos Uns 10 minutos Para ser produzida de novo Para repor o estoque Dessa enzima Então assim Como que o meu cérebro Vai funcionar Diferente dos outros A maioria dos cérebros Funciona mais ou menos Da mesma maneira Funciona da mesma maneira Entendeu Uma máquina É a mesma coisa Então Isso já contraria Esse argumento De que eu sou diferente Eu consigo me concentrar mais Agora Qual que é a oportunidade Que existe aí Olha só Que interessante Poxa Você tem ali Garantido Uma meia hora De concentração Mais ou menos Porque a enzima Vai acabando Então fica cada vez Mais difícil Se concentrar E você tem Uns 10 minutos Para aquela Para aquela Substância ser produzida De novo Então o que é que você faz Você Antes De acabar A enzima E você perder A concentração Você para De consumir A enzima Vai sobrar um pouco E nesse tempo Que você não estiver Consumindo O seu cérebro Vai produzir mais Você vai fazer Literalmente Um intervalo Tem gente Que fala assim Ah faz 30 minutos De concentração Com 10 minutos De intervalo Esses 10 minutos De intervalo São para Repor essa enzima No seu cérebro Eu não lembro O nome dela agora Eu sempre esqueço Tá Mas É isso que a gente Tem que fazer Se a pessoa Começa a seguir Esse processo De Eu estudo Uma meia hora No máximo Faço uns 10 minutos De intervalo Nessa meia hora Que a pessoa está estudando Ela está 100% Concentrada E aí depois Ela desconcentra Nesses 10 minutos Né E E depois volta de novo Ela vai fazendo assim Né Porque se a pessoa Começar a seguir Esse processo Ela vai ver Que o resultado Dela O desempenho A velocidade Que a pessoa aprende Vai aumentar muito Então Só fala Da ministra Carmen Lúcia É só você lembrar Daquela novela Lembra daquela novela Avenida Brasil Que tinha Carminha Para essa resposta Eu sou diferente Eu consigo me concentrar Pode ser que suas ações Sejam diferentes Em algumas coisas Mas acaba assim Provavelmente Seu cérebro É igual De quase todas as pessoas Teoricamente é isso Né Bruno E pensando um pouquinho mais Você começou A contar um pouco aqui Sobre a forma correta E tudo Né Gente Só um aviso Né Que eu não dei No início desse vídeo É que Para vocês assinarem O canal no YouTube E ativar o sininho Porque senão Vocês vão perder A próxima live A próxima discussão Que vai te ajudar A entrar na universidade pública Muito mais rápido Tá bom Então não esqueçam De assinar lá Vamos para a próxima pergunta Bruno Qual que é a forma Errada De utilizar o atalho De estudar sem distrair Porque você começou A falar da forma correta Ali Eu percebi Tá Tem uma pergunta aí Do Luiz Felipe Né Que acho que a gente pode Responder ela Para não perder o gancho Que ele pergunta assim Que se a técnica Se encaixa Apenas na hora De aprender coisa nova Né Que é ver videoaulas Ou ler Ou também Para fazer exercícios Se encaixa Em qualquer atividade Que você estiver fazendo Que seja produtiva Né Você está trabalhando Usando a cabeça Aí você realmente Vai ter que estudar Desse jeito Tá Porque o seu cérebro Cansa Então não importa Se você está assistindo As videoaulas Se você está lendo teorias Se você está fazendo exercícios Esse estudo intervalado Ele vai te ajudar Tá Luiz Felipe Ele vai te ajudar A ter uma produtividade maior Então Se encaixa Em qualquer Etapa Dos seus estudos Dito isso Qual que é o jeito errado Né De De estudar Para Manter a concentração Para evitar Perder a concentração O jeito errado É você Estudar ouvindo música Né Atrapalha muito Porque no final das contas Você Ao invés de Quando você está estudando Ouvindo música Principalmente se for Um idioma Que você entende Ou se você tiver Qualquer familiaridade Com música Com teoria musical Sei lá Se você sabe tocar violão Já vai te atrapalhar Se você sabe Ah Bruno Só sei fazer Dois acordes Só sei fazer Um solinho Não importa Se você estudar Ouvindo música É Mesmo que seja instrumental Vai te atrapalhar Tá Porque você vai estar Usando áreas diferentes Do seu cérebro E vai estar Criando confusão Do seu cérebro Vai estar Sobrecarregando Uma área Pra aprender Duas coisas diferentes E não funciona Né Porque Enfim Depois a gente pode A gente falou um pouco Sobre o funcionamento Do cérebro Né Num podcast Da semana passada Num podcast Anterior Mas 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 você Ouvir música Atrapalha Outra coisa Que atrapalha É simplesmente Se a pessoa Se isolar Né Fechar o quarto E tal E ficar ali 50 minutos Uma hora direto Não adianta Você não pode Ir pra um lugar barulhento É lógico Você tem que estudar Num lugar reservado Mas Não adianta Você se isolar 100% E Mesmo assim Ficar lá Concentrado Tentando se concentrar Durante várias horas Estudando determinado assunto Que não vai funcionar De tempos em tempos Você tem que quebrar Essa concentração Né Antes que você Perca a concentração Você tem que quebrar É É um erro muito comum Que eu vejo O pessoal Estudando Tentando Estudar duas horas direta Não vai estudar Duas horas direta Tipo É muito Muito difícil Pode ser que consiga Pode Mas Você poderia estar fazendo De outra forma Que você ia ter Uma produtividade Muito maior E pensando nisso Bruno Qual que é a forma Correta Qual que é esse atalho Eu quero saber Como que ele faz É estudar Sem se distrair Qual que é esse atalho Tá bom Tá bom Assim A forma Correta De estudar Sem Perder a concentração Pra não perder a concentração A forma correta De estudar Pra não perder a concentração É a seguinte Você tem que fazer Um estudo Intervalado Você tem que alternar Momentos de concentração Com momentos de desconcentração A técnica mais famosa A técnica mais famosa E até eu vou usar O nome aqui Caso o pessoal Queira anotar E procurar no Google Depois Pra ter mais detalhes É a técnica Pomodoro Porque o que ela faz Ela leva em consideração Que o seu cérebro Realmente vai perder A concentração Por volta Dos 27 minutos De concentração É natural O cara fez um estudo E viu que a maioria Das pessoas Perde a concentração Depois de uns 27 minutos Então o que ele faz Ele criou Uma técnica Que ele chama de Pomodoro Por quê? Porque ele usa Um reloginho Daqueles de cozinha Que parece um tomate E o cara é italiano Então assim Na Itália Depois Pesquisa o nome dele Por favor, Dani Pra colocar pra gente Pra ver se a gente Compartilha com o pessoal Mas assim Ele faz o seguinte Ele pega esse reloginho Que parece um tomate E bota pra contar 25 minutos Por que 25 minutos? Porque 25 minutos É menos do que os 27 Que ele percebeu Que as pessoas Perdem concentração Então durante 25 minutos Aquele reloginho Fica tocando ali E você vai se concentrar Apenas numa tarefa Sem qualquer distração Sem outras abas Do computador ligadas Sem o celular ligado Sem nada Só naquela tarefa Tá? E aí depois de 25 minutos O reloginho toca Aí você faz 5 minutos De desconcentração total Em que você Pode ouvir uma música Pode tocar um instrumento Pode conversar com alguém Pode fazer uma brincadeira Enfim É muito importante Assim Aí tem uma sugestão Que é a seguinte Quando você tá mexendo No celular Você tá o tempo todo Interagindo com a informação E tá assimilando a informação Enquanto você tá mexendo Com uma tela Então é muito importante Nesse período De 5 minutos De intervalo Que a técnica Pomodoro prevê Você Não ter contato Com o seu celular Pelo menos Durante 4 desses 5 minutos Tá? O ideal é não ter contato Nenhum Então você estuda 25 minutos 100% de concentração Faz um intervalo De 5 Estuda mais 25 100% de concentração E depois estuda mais 5 E assim por diante Você vai fazer 4 ciclos desses Então 25 Intervalo de 5 Mais 25 Intervalo de 5 Mais 25 Intervalo de 5 Mais 25 Aí nesses últimos 25 Depois do quarto Pomodoro Você faz o intervalo de 30 Aí nesse 30 Tá tudo liberado Então O que que acontece? Você estudou na verdade Por 1 hora E 55 minutos Contando os intervalos Lá de 5 minutos Com 100% Da concentração E aí você tem Uma meia hora Na verdade Por 1 hora E 50 minutos E depois você tem Uma meia hora Para se distrair Tá? E essa distração Tem que ser É como se você Entrasse para o MST Né? Como que o MST Pode te ajudar A passar no vestibular Só que não é o MST Do movimento sem terra Não É o movimento Do sem tela Se você entrar Para o movimento Do sem tela Que é o nosso MST Aí você vai conseguir Aprender muito mais rápido Sem desconcentrações Né? E também Você vai ter Uma vida mais ativa Porque a tela Ela entrega as coisas Para a gente Muito mastigadas Assim De mão beijada A gente não tem muita É Dificuldade Né? Não tem que fazer Muito esforço mental E isso acaba deixando A gente mais É Menos inteligente Vamos dizer assim Né? Então assim Resumindo O melhor mesmo É usar a técnica Pomodoro Quatro ciclos Quatro momentos Né? É melhor assim Quatro tempos De 25 minutos Estudando Entre um tempo E outro Você coloca Um intervalo De 5 minutos Para desconcentrar Depois do quarto Tempo de 25 minutos Você faz Um intervalo De 30 minutos E aí pronto Aí vai dar tudo certo Aí você vai aprender Muito mais rápido Né? Eu tô vendo aqui Tem uma pergunta Da Sofia É Que ela pergunta assim Você usava o método Pomodoro Na época que você tava estudando Bruno? Não Sofia Eu não usava Porque eu não conhecia Eu não sabia Que ele existia E isso me fez perder Um certo tempo aí Mas Hoje Usando no meu trabalho No dia a dia Eu vejo que ele funciona Muito melhor Entendeu? Então assim Até eu falar de novo Pro pessoal ficar bem lembrado Direitinho É assim Vai ser 25 minutos de estudo 5 minutos de intervalo 25 minutos de estudo 5 minutos de intervalo 25 minutos de estudo 5 minutos de intervalo 25 minutos de estudo 30 minutos de intervalo Esta é a sequência Da técnica Pomodoro Se você fizer isso Nos seus estudos Vai dar super certo Bruno Como que eu começo? Primeiro passo É você montar Uma lista de tarefas E você começa Pela primeira tarefa Então faz de conta Que o seu objetivo Chegou no seu momento De estudar Matemática Por exemplo E é um assunto novo Então você vai começar A ler aquele assunto Durante 25 minutos Passaram-se os 25 minutos Tocou o seu reloginho Aí você interrompe Onde você estava Depois começa de novo Sempre que você está interagindo Com a teoria De forma ativa Mais 25 minutos Você faz o intervalo Vamos supor que você conseguiu Terminar tudo que você tinha Para estudar de teoria Naqueles 25 minutos Do segundo Pomodoro Aí você faz o intervalo Depois vai fazendo os exercícios Da mesma forma 25 minutos Intervalo de 5 Bruno Eu estou no meio da questão E tocou o meu reloginho Do intervalo de 25 minutos Para Faz a pausa O seu cérebro O seu cérebro vai funcionar bem Entendeu? Tem uma pesquisadora Que fala muito sobre isso também Que ela chama Débora Oakley Ou Bárbara Oakley Eu sempre esqueço o nome dela Mas o sobrenome dela é Oakley E ela tem um livro Que ensina a aprender 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 De um jeito diferente Que é a mesma coisa Na verdade Mas é muito bonito Que ela fala Que o nosso cérebro Ele trabalha No modo Que ela chama De modo focado Que é quando você Tem concentração E o modo difuso E é muito bacana Que ela fala Olha Na hora que você Está no modo focado Uma determinada Região do seu cérebro Uma região do seu cérebro Está sendo usada Inclusive Você pode Ficar Empacado Num problema Porque A solução do problema Não está naquela região E você está muito concentrado Ali naquela região Então o que é bom Você fazer De vez em quando É bom você Sair do modo focado E ir para o modo Difuso O que acontece No modo difuso Se no modo focado O seu cérebro Tenta resolver o problema Usando apenas Uma determinada região No modo difuso O seu cérebro Tenta resolver os problemas Consultando várias regiões Entendeu? A gente faz assim Com a cabeça Para lembrar o pessoal Para lembrar melhor Consultando várias regiões Então é por isso Que às vezes A gente está no meio Do banho Está no meio Sei lá Está vendo a novela E Vem um estalo Para a solução De um problema Que a gente estava Tentando resolver É porque É porque o nosso cérebro Já em outros episódios Sobre o nosso cérebro Sobre o sistema límbico Que é a memória de trabalho Ou memória de curto prazo Sobre o córtex Então assim É muita coisa Que dá para falar Mas lembra disso Você precisa alternar O funcionamento do seu cérebro Entre modo focado e modo difuso Para você não estressar ele Para começar E já que ele vai perder a concentração mesmo Por volta ali dos 27 minutos Você interrompe a concentração Antes Né E sempre você vai terminar Um pomodoro Com aquele gostinho De quero mais Sabe Poxa Eu não precisava parar agora Porque realmente Você não precisava Mas se você esperar Mais três minutos Você vai falar assim Poxa Que cansativo E aí vai ser chato estudar Entendeu Então faz esse intervalo De cinco minutos A cada vinte e cinco minutos Que a técnica Pomodoro fala É o nome do Do cara que inventou o método Né É Francesco Cirilo Que ele diagnosticou na verdade O Francesco Cirilo Segue essa orientação Aí do nosso amigo Francesco Que ele vai Que você vai aprender Muito mais rápido E vai ser muito melhor Você vai ser muito mais feliz É Eu concordo Quando eu descobri Nossa Meus estudos Aquilo Principalmente Aquilo que eu tinha dificuldade Nossa Ficou muito mais fácil E eu não ficava cansado E exausto E hoje em dia Eu uso pra tudo E Gente Eu até anotei aqui Vai estar um pouquinho Errado Aqui 25 5 25 5 25 5 E 25 5 Aí depois O final é 30 Né É E no final Você descansa 30 minutos Então É isso aí Espero que vocês tenham anotado Por favor Gente Vale muito a pena Uma experiência legal Teve uma pergunta aqui Que foi A Laura Trindade No Youtube Ela perguntou Tem um aplicativo Com essa técnica Se eu não me engano Sim Existem milhares De aplicativos Com a técnica Pomodoro Mas sinceramente Pra ficar longe Do telefone Eu até recomendo Que você tenha Esse tomatinho Ele é muito baratinho Você encontra Em loja De 1,99 É muito barato O mesmo reloginho Que serve Pra pessoa lembrar De tirar algo Que tá assando É É É o que tá na imagem Aqui no Youtube Bruno O nosso cérebro Tá assando Né Bruno Tirando o fogo Nossa É verdade Da Sofia Que é bem bacana Quem puder mostrar É Olha só O que ela fala Ela fala assim Quando eu deixo Uma questão Pro dia seguinte Eu sinto Que eu consigo Enxergar Esse exercício Por um ponto De vista Diferente E é justamente Por causa Dessa alternância Entre modo difuso E modo focado Que acontece Sofia Esse negócio Entendeu Porque o seu cérebro Ele começa Na hora que você Deixa o exercício Pro dia seguinte Depois de ter estudado Você já entregou Aquele problema Pro seu córtex Ele vai tentar Resolver esse problema Né E E aí Enquanto você Tá fazendo Outras coisas O seu córtex Tá trabalhando Na solução Daquele problema E de vários outros Que você Eventualmente Esteja tentando Resolver Não só de De escola Tá Coisa de Da vida mesmo E você vai Encontrar soluções Porque nesse momento Que você não está Focada no problema O seu cérebro Tá lá Passeando Né É como se Tivesse um polvo Consultando várias áreas Do seu cérebro Para tentar resolver Um determinado problema E aí É isso que acontece Aproveitando Para a última Pergunta Já chegando No final Né O que O que A pessoa pode fazer O que as pessoas Que estão assistindo A gente E vão Assistir em algum Outro momento Podem fazer Hoje Agora Para melhorar Seus estudos E diminuir Esse nível De distração Cara O que a pessoa Tem que fazer É Já no próximo Momento de estudo Dela Usar a técnica Pomodoro Tá Bruno Eu vou te pedir Para escrever Aí no chat A sequência Para o pessoal Para o pessoal Poder anotar Né Que são Olha Um tempo de 25 Um tempo de 5 São 4 tempos De 25 Com um de 5 No meio Né Entre cada um Cada um deles Entre dois deles E o último tempo Que seria de 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 5 Aí você pode Fazer de 30 Já é o intervalo Então Não sei se vai ser O Dani Ou o Bruno É Eu pedi o Dani Dani Escreve Por favor Assim Ó 25 Aí você dá Um enter Depois você fala 5 Você vai fazer Isso 3 vezes Na quarta vez Você vai escrever 25 e 30 Vocês conseguem escrever E quem vai escrever Dani ou Bruno Ah o Dani Escreveu Ó Olha só 25 5 25 5 25 5 25 30 Tá escrito aí Ó A sequência direitinho Separada por espaço Então gente É assim É muito simples É só Seguir essa técnica Que você vai conseguir Vai ser muito mais legal Estudar dessa maneira Parece que você tá meditando Que bom que você tá gostando E obrigado tá gente Todo mundo que tá aqui Participando com a gente Pra nós é muito importante A presença de vocês tá É isso Muito obrigado Pela presença E até logo Utilizem o Pomodoro Um abraço